Meu irmão, mexeram de novo, de novo, mexeram no meu hormônio, está vazio, era de um mês inteiro, foi você de novo, Mocinho? Não, não fui eu, não, não sei de nada, não. Então quem foi? Eu não fui eu, meu irmão. Não foi não, Barry White? Eu não falei grosso não, cara, eu tô rechimado, é, rapaz, é o assim. O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Que vidro é esse? Tá lá em cima. Eu vou resolver isso, eu vou ver esse vidro. Aqui, ó. Ó, ó. Cara, eu não sei, meu irmão, eu nem vou mexer nada. Aqui, ó, aqui. É, é verdade. É verdade o quê? Tá vazio. Tá, não vai fazer nada? O que eu falei? Que é ver o vidro, tá visto. Caraca, brigadão mesmo, hein, Sherlock, resolveu muito minha situação, hein? Olha aqui, não adianta chorar o hormônio derramado. Porque se jogais o hormônio na terra e visto não cresceu grama, porque não é grama, porque é capim, porque é mato, porque o mato é como pelo e o pelo é fulbiano. Eu gosto. Mateus, versículo 7. Pô, eu gostei. Quem é ali, homem? Quem é aquele homem, ó? Esse homem aí tá com cara de rico e tá com cara de dono de circo. Não, tá, não. Deve ser o peguete da Sarah. Tu quer ver quem é? Deve ser. Tu quer ver quem é? Xinga, ah, 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 ah. Entra na roda e xinga, xinga, ah, 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 ah. Ok, meu amor. Se androu na roda e te choque, se mandou na roda e te choque, se mandou na roda e te choque. Tu é? Eu não quero ver putaria no meu sofá, hein? Então, você vê que esse homem aí, eu já vi que esse picadeiro não levanta, ó. Mãe, esse daqui é meu amor, Haroldo. Essa daqui é minha mãe, graça. Bom, Haroldo. Encantado. É, muito normal, eu causo isso nos homens, tá? Mas olha aqui, só quero te falar, meu querido, que eu não gosto de homem velho, eu gosto de garotinho. Passa a licença. Sim, sim, sim. Mãe... Ah, muito bem. Qual é? Qual é? Qual que é, graça? Qual que é o quê? Na época eu te peguei e tu era garotinho, que agora tá passado. Muito engraçado, hein, engraçado. Tu também tá passada, tá? Tô passada. Eu tô experiente, mocia. Saiba você que a Alcione aqui ainda pega muito no microfone. Ah, porra! Para, mãe! Eu gosto de brincar. Muito engraçada a minha mãe, adora brincar. Engraçada, aliás, quero até tirar uma dúvida. Vem cá, Haroldo, quer tirar uma dúvida contigo? Você usa azulzinho ou é bomba peniana? Aquela que vai apertando pra coisar? Qual que é a mais eficiência? Dá licença. Ela errou de emprego. Ela devia trabalhar no circo. É, é muito engraçada. Eu tenho vaga pra palhaço lá. Acho maravilhoso. Pois saiba você que namorando a minha filha é o que tu vai fazer. Vaga de palhaço. Ah, tá brincando. Tá brincando. Tá brincando sim, né? Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer uma olhada barbada. Se tu acha que tá pequeno, eu posso tomar mais hormônio que ela cresce rapidinho. Ih, fervou. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada. Tá, Marraia? Pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixa um gosto amargo na boca? Meu irmão, eu vou te matar, meu irmão. Pega uma olhada. Tá bom, foi só um guarinho, mas nem fez efeito. E essa voz do traveco? E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba vejosa. Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá, é justo pra cá. Vamos, barulha? Vamos pra que essa palhaçada? Eu, hein? Porra. Brite 1. Marraia 2. Nossa, e três? Ei, porque eu não fiz nada de errado. É verdade, quem fez de errado foi eu. Casei com o tio.